Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Já vai deixando aquele like, se inscrevendo, ativando o sininho Também me seguindo lá no Instagram, que é muito importante Estamos postando vários stories lá, foto, reels Então vocês acompanham lá em tempo real, demorou? Hoje estamos aqui com o Logão Estamos aí com a Passat do Gordin E também o Sandero do Alex, que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso daí Em frente a Havan, fechou? Hoje vamos falar um pouco sobre a Passat do Gordin, galera Que é uma Passat diferenciada nas 19 da Porsche, demorou? Então vou mostrar essa nave pra vocês Então, editor, chama no clipe, bebê, marcha! E aí 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 É isso aí galera, vocês viram aí o videozinho clipe aí da Passat, certo? E agora vamos chamar o proprietário pra contar um pouquinho sobre o projeto da Passat, demorou? Então vou chamar ele aqui, Brota aí Gordão. O próprio otário? É eu mesmo. Ele mesmo, é o Gordinho Filho. Tchau moleque, e aí rapaziada, suave? Gordinho tá aqui pra gente falar sobre o carro dele, que é um projeto diferenciado, né? Pelo menos aqui em Ribeirão Preto e região não tem, né? Não sei se outra cidade vai ter, mas até então... Eu conheço outros carros montados, mas não desse jeito, tá legal? Tipo, diário 20, com tala menor e tal, mas OEM de Porsche, tala 19, tala 9, inspeição ar, não tem nada, não tem corte, não tem nada. O carro não roda dessa altura, não dá pra falar que tipo, ah, é o baixudão. Não é, parça. Mas, porque pro meu uso tá suave, tipo, levanta e o carro é um carro normal pra usar no dia a dia, tá ligado? Não fica catando na zombada, nem pôr, não destrói o carro, porque é um carro 99. É um carro que já tem mais de 20 anos. Então, tipo, se destruir, velho, não acha peça e não tem como, então não compensa ficar destruindo. É um carro, não é um carro popular pra você achar peça fácil, né, mano? É um carro que pra você achar peça, você tem que cuidar, quem tem cuida. E o que o Gordinho fez, rapaziada, foi totalmente um plug and play, né, Gordinho? Só colocou a suspensão e já era. É, suspensão, amortecedor dianteiro da Surface, com aquelas bolsas Super Comfort e amortecedor trazer original com bolsinha Castor, tá ligado? Então, tipo assim, se eu for pra pensar, rapaz, não tem nada demais, o carro é totalmente original, não tem corte, não tem nada. Então, pra você ver, conta aí, Gordinho, aro 19. Aro 19, da Cayenne, eu acho que é 2007, 2008, alguma coisa assim. Certo. É, tá lá 9, original, a furação delas é original, não foi castanhada, não foi nada, o carro usa adaptador, um adaptador de 17mm. É, na dianteira eu tive que colocar o adaptador mais um espaçadorzinho de 3mm, né, que isso aí ainda vou corrigir, vou comprar, vou mandar fazer um adaptador um pouco mais largo, porque as rodas da frente, por ser muito taluda, pega na manga de eixo. Esse carro tem uma suspensão, tipo, da A4, essas coisiradas todas. Então, tipo, é um carro meio difícil de baixar, de colocar essas rodas dessa tala. Eu já vi os outros projetos, os caras apanharam 20, de tala 7, mano, fica perfeito, o carro aceita completamente. Aí, por ser tala 9, eu tive que fazer uns trâmites pra poder encaixar. E a sorte é que quando ela baixa, ela camba a roda da frente, tá ligado? Ela negativa. Senão a roda não entrava, parça, não ficava dessa altura de jeito nenhum, porque quando ergue, ela fica uns dois dedos pra fora. É, ela ia pegar bem o paralama, né? Sim, a dia muer. Então, conforme ela faz cambagem assim, galera, ela encaixa certinho? E aí, no paralama, o negócio fica perfeito. Por ser tala 9. É. Agora, vamos supor que você for até uma tala 8, com o pneu um pouco mais fino, ela vai socar no chão, né? Sim, ela não encosta no chão, não desce tudo, pá por causa da tala da roda, que não dá pra baixar mais. Até dá, dá pra fazer trampo e tal, mas o intuito do carro não é esse, é ser um carro pra mim poder viajar, tá ligado? Então, tipo, eu quero que ela fique o mais original possível, por enquanto, né? A gente não sabe os dias de amanhã, se eu arrumo outro carro e aí... Dá uma loucura na cabeça aí, como uma lixadeira. É, porque esse carro eu tenho meio que uma dó, além de ser um carro antigo, esse carro era do meu pai, tá ligado? Tipo, ele foi do meu pai há alguns anos e aí eu comprei carro, vende carro, acabei pegando um dinheiro e meu pai tava com esse carro lá e acabou vendendo ele pra mim. Eu sempre tive vontade de montar um projeto nele, então tá aí um projetinho mais ou menos. A suspensão ar lá no porta-mala foi meio que montada em casa, tá ligado? Uns amigos ajudaram num negócio, outros em outro. A parte de cobre foi eu e meu pai que fizemos, tá ligado? Porque ali a parte de trás é toda em cobre. E mangueira prensada, passada dentro do carro e receitinha, tipo, não passa por fora do carro, não dá dor de cabeça, nem nada. É um carro que, tipo, desde quando eu montei, tá aí, não me deu dor de cabeça. É, uma suspensão que foi feita que nem, ó, é a mangueira prensada, o compressorzinho se comprou novo, né? Não, é a mangueira PU, viado. PU? PU, passada por dentro do carro. Ah, tá. É, PU. Que é pra, tipo, ser mais barato por ser puro e passar dentro do carro. Mas mesmo assim, é, você tem que ter aquele cuidadinho de passar pra não passar em lugar errado, que nem o Logos, por exemplo. Faz dois anos e meio que eu tô usando mangueira PU, agora que tá começando uma mangueirinha ou outra dá problema. Por causa da validade, a mangueira vai começando a ressecar e tal, essas mangueiras eu comprei nova, é uma suspensão de 10mm, com bloco da Castor, então mangueirinha nova de 10mm, com parede boa, e ela é toda passada por dentro do carro. Só um pedacinho da mangueira que passa por fora, tipo, coisa de dois palmos, alguma coisa assim, que passa ali na caixa de landa. É só pra sair do carro e entrar na bolsa, né? Exatamente, exatamente. Só um pedacinho. Todas as saídas, eu usei as saídas originais dos carros, furos originais do carro, pra poder fazer essa adaptação, né? Aí fica da hora pra caramba. Bom, rapaziada, colocou o Golfão aí agora do Xandão, que vai tá aí atrás aí da cena. Continue aí, Gordão, pelo projeto. Então, aí, que a gente tava falando, a mangueira prensada, passada por dentro do carro e, mano, receitinha boa, não dá problema, precisa de mangueira prensada? Precisa se você tiver que passar por fora do carro. No caso do meu carro, eu consegui passar todas as mangueiras por dentro, então ficou tranquilo. É, não fica exposto, né? E é um kit barato, tá ligado? Porque, querendo ou não, as mangueiras prensadas deixam o kit muito mais caro. Sim, é bem caro. E esse kit é o kit até bom, né? Aquele é LED. Ele ainda não tem os sensores, porque eu não consegui comprar, por falta de verba. E tem os ajustes da posição por tempo de abertura de válvula, essas coisas, nada todo. Mas eu acabo não usando, porque nunca fica a mesma coisa e tem que esperar pôr o sensor. É, o sensor que manda na... E de resto, é um carrinho original, velho. Roda e suspensão. E daqui pra frente, você pensa em trocar alguma coisa, mudar alguma coisa, ou por enquanto tá bom desse jeito? Então, eu tenho vontade de colocar um front lip ali no para-choque, eu acho que o para-choque dele fica meio alto no chão. E detalhinho, mas nada muito além disso. Interior, né? Porque o interior do carro é todo original, e por ser 9 e 9, tem umas rasgadas no banco. Sim. Uns detalhes, o painelzinho tá meio trincado, então eu quero fazer o interior dela agora. Porque de lata, ela tá até boa, vamos dizer assim. Tem uns detalhes, mas... É, pelo ano tá bem lisa, né, mano? Tá bem lisinha mesmo. Mas é isso aí, gordão. Parabéns pelo projeto, irmão, mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, mano. Só agradece. Valeu, não esquece de acessar o canal do Gordinho, vai estar aqui na descrição também. Gordi os filmes, moleque. Chama, que o bichão é brabo. Fechou, rapaziada? Então, fica aí com as últimas takes da Passat e do Gordinho, nas 19h da Porsche, moleque. Moleque é enjoado. Margem. Vai lá, rapaziada. Margem. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma